Lógico que não mataram o cidadão que você matou Você que matou? Não, não fui eu não Pareceu que eu matei alguém aí? Não, você tá falando que não mataram o cidadão que você matou Mas se você matou, não tem como matarem o cidadão que você matou Porque você já matou o cidadão que você matou O diamante já foi checa Caraca, eu falei essa merda aqui? Meu Deus Não, não mataram o cidadão que eu dei um tiro Mas quero... não sei o que é que é Mas eu sei que é o... Sei que é britânico Mano, esse cara vai me caçar Ai chato, nega do lado Tomei um... um desenhando aqui Bem na cara do canhão Na cara do canhão, é mano O que tem cara é cavalo Vai ter túnel guerreiro Matou? Tá boa O que é que eu matei? O que é que é que o chão não escapa, hein? Será que tu matou? Mas tu também não morreu Né? Se você não mata, o outro não morre, né? Então... É assim né, Lore? O que é que é que vai entrar ali? Claro, porque se tu não matar, ele pode te matar Então... se tu não matou e não morrer, tu tá no louco Eu ia dizer que eu tava bem aberto aqui Mas eu tô chegando com o chão O que é que é um palhaço que teve ideia de criar esse tanque E botar um motor merda Esse caça-tanque Motor quadrado, bicho Quadradão Nanomáquinas, filho Nanomáquinas, filho Nanomáquinas, filho Nanomáquinas, filho Ó, estão vindo aqui por cima Estão flanqueando aqui pelo alto, ó É que só tem alto Será que o cara ficou puto? Ficou não, né? Dois M18 vindo me pegar Tu é quem? Ah, porra Tá lá do outro lado Eu não tenho visão, velho Ah, era dois Aí não tem jeito, não Matou um Já tá no lucro É Que isso? Deja vu? O cara parou na mesma posição que o inimigo, velho Tem um outro Ai, no jogo Eu estou tendo um deja vu? Quer outra? Nossa, ei Aí o cara se vingou bonito Ih, o M18 tá fazendo uma festa, cara É mesmo? Só tinha eu lá em cima Aí o M18 agora ele pegou aberto ali Ele tá vindo fazendo pelo lado ali Cara, flanqueei Ah, achei ele, achei ele Joguei gostoso Ih, errei Ah Ele tava mais rápido que eu Filha da puta Mano, o Alpha tá em risco? Não Tá Tem só um M18 lá Não, tá Tá ou não tá? Não, ele tá indo, não tá porque ele tá indo pra nossa base Tem antiaérea, tem antiaérea, tem antiaérea, tem antiaérea Opa, agora eu posso dizer que a Alpha pode estar em risco Tava em cima do M18 pra tirar, mas o antiaérea não Tanque flanqueando nós Beleza, eu acho que acertaram, mas não mataram Pois é, o M18 ainda tá flanqueando ali Tá flanqueando, é Tá fazendo a linha pra esse cara aí, né? Ele tá lenhado ali, né? Ele vai morrer Correu Ô, Glória Não, não corre mais o M18 Não é o que tá fazendo a linha Não, aí você, aí você complica a bagaceira toda É, é o GR blá 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 O que tá fazendo a linha com ele G, B, L, R Ó, tem outro tanque aqui, acabei de sobrevoar um Nossa, se eu matar vai... Nossa, que isso, velho Tá gravado